Olha lá! Well, here we go, another episode of Olha Lá! Check it out! Eu estou aqui para falar sobre fotos que a gente vê e daí ver alguma coisa de português. Sim, eu estou aqui para comentar, né? É o Orlando. E eu sou a Andreana. E essa foto aqui de nós dois, aqui no estúdio, fazendo uma gravação das lições que tem. Hoje, uma foto muito divertida. Eu queria mostrar fotos de fotos que eu tenho tomado que mostram como os brasileiros dão requests no público. E então, nós vamos começar com algumas fotos que eu tomou no subway, em São Paulo, que dão as regras do comportamento no subway. Sim. Então, aqui é a primeira. Bom, a gente tem aqui o anúncio, né? E, começando com, Quem senta no chão pode atrapalhar a circulação de outras pessoas. So, already right there, notice that it says, Quem senta no chão pode atrapalhar a circulação de outras pessoas. There's no instruction there. There's no mandate. It's actually just giving you a hint. Those that sit on the floor, they can kind of mess up the movement of other people. É, o aviso deixa uma dica, né? Dá um comentário para a pessoa se ligar. Mas não é, tipo, você. Deixa uma dica. It gives you a little hint of the behavior, but it doesn't come right out and say, Do this, don't sit on the floor. Even look at the other side of the poster. Now it says, Nos trens e nas estações, não é permitido sentar no chão. Ok. Nos trens e nas estações, não é permitido sentar no chão. So, even now, on the trains and in the stations, it's not permitted to sit on the floor. They're not telling you the behavior. They're just kind of hinting again at it. And then, finally, a little tiny, tiny print. Sim. In the very corner. Now we read. Com as letras pequenas, faça a sua parte. Do your part. E mostre que você é um exemplo de cidadania. Ou seja, agora está sendo direcionado para você. And, do your part. And if you want to be a good citizen, help us out here. You see how soft that is? So, for me, this poster is the perfect example of how, this is how Brazilians actually speak a lot of times. They don't come out and say things as directly as much as they hint about it. Sim. And even in the subway. I mean, beautiful girl sitting on the floor with her laptop with a wonderful smile. Sim. Quem senta no chão pode atrapalhar a circulação de outras pessoas. É um anúncio que, acho que convence a pessoa, né? Convence a pessoa. Dá uma dica. Dá uma dica. Let me show you the next. This is another picture, also in the subway, exactly the same idea. A bike facilita a sua vida, mas pode atrapalhar a de outras pessoas. So, here we have a photograph of a guy that looks like he's having a great time on his bike. And it says, a bike facilita a sua vida. Bike makes your life a lot easier, mas pode atrapalhar a de outras pessoas. But it can mess up other people. Once again, não tem regra, não tem instruções específicas. Mas, é uma dica. É uma dica. Dê logo ao lado, ó. Fique atento aos horários e locais permitidos para você transportar a sua bicicleta na CPTM e no metrô. And, once again, it's just a, you know, be aware of the times when we can have bikes. Até o fique atento é muito suave, né? I love because this is just a perfect example of, Brazilians don't come out and say, do not bring your bike here. Instead, it's just very, very soft. Fique atento. And, once again, a little tiny, tiny print in the very corner we have. Faça a sua parte. Mostre que você é um exemplo de cidadania. É a mesma coisa do outro anúncio, né? And, don't you listen to that word, cidadania? Cidadania, um bom cidadão. To be a good citizen, you would do this. Claro. Any kind of terrible person wouldn't, but a good person, you're going to just do this. Just help us out. E aí é que tem o uso do imperativo, quando a letrinha é pequena. Né? Agora, já nos outros, não te dá... Não é preciso. Não, não precisa dizer, você. Você que está fazendo isso, né? Now, by the way, since I'm showing you a picture of a bike, this has nothing to do with our topic, but I wanted to show you this photograph that I took in Salvador, em Ribeira. It is a estação bike. Um bicicletário, né? Coberto. Yeah. Chique, né? Porque tem luzes e vidros e tudo mais. Eu achei bem interessante. Nunca tinha visto e até fiquei curiosa pra saber se era pago ou se era gratuito. Yes, it turns out if you want to store your bike somewhere in public, this is a place where, very safely, you can lock it up and know it's there and somebody's taking care of it. Ah, legal. I just thought it was pretty cool to have a bike parking right in the middle of an area. E o interessante é que usam a palavra em inglês, né? Em vez de dizer estação bicicleta, estação bike. Estação bike. Talvez pra economizar espaço, né? Yeah, who knows. Anyway, it has nothing to do with what I was saying before, but it was such a wonderful picture I wanted to throw it in. Só pra abrir um parênteses aqui. But now let's go to your picture in the southern part of Brazil. Sim, é, então essa foto eu tirei num restaurante local lá na Serra Gaúcha. Eu gostei muito da decoração e tudo, mas o que mais me chamou a atenção foi o aviso. Para os senhores pais, solicitamos a gentileza de não deixarem seus filhos pequenos correr e gritar dentro do restaurante. Muito obrigada. Não usam o imperativo. Eles dão uma suavizada, uma amenizada, dizendo, solicitamos a gentileza primeiro. Nós solicitamos a gentileza de não deixarem seus filhos pequenos correr e gritar dentro do restaurante. É uma frase bem extensa, com bastante elementos que amenizam, que dão aquela ideia de não estamos ordenando você a fazer isso. Não. Mas uma boa cidadania seria a seguir. Claro. Sim. Como que funciona nos Estados Unidos? Essa é a nossa pergunta final, né? O que é isso nos Estados Unidos? Agora, eu peguei essa foto aqui na Universidade do Texas, em nosso centro de alunos. O que é isso nos Estados Unidos? E eles colocaram esse grande pôster. Você percebeu que não tem uma foto, nenhuma garota bonita no chão, nenhuma garota com bicicleta. São apenas grandes letras, grandes letras. Cinco palavras, uma frase. Direto ao ponto. Sem álcool além desse ponto. Não é cutesy, não é suave. É a regra. E a regra... BOOM! Aqui está. E você comentava comigo que existe uma diferença de contextos ali, né? De high and low... Isso é o que os sociólogos chamam de low context versus high context. Que os brasileiros gostam de lhe dar o contexto, a razão para o comportamento, onde os norte-americanos apenas lhe dão a regra sem explicar o contexto. E então, nós somos mais de low context, no sentido de que nós não precisamos o contexto, apenas lhe dão a regra. Os brasileiros querem a razão para o comportamento. Sim. Interessante. Esses são fotógrafos muito divertidos, não é? Ah, com certeza. Eu acho que isso revela muito, não apenas sobre o gramma brasileiro, mas sobre o comportamento brasileiro. Sim. Com certeza. A razão para a regra. Isso é o que nós fazemos em Olhe Lá. Nós olhamos fotógrafos, nós tiramos algo fora de elas, ou seja da cultura brasileira, da gramma brasileira, do vocabulário, e tentamos ajudar as pessoas a entender as coisas que iriam unnotizado. Para isso, nós temos um canal no YouTube, então por favor, nos sigam. E também a gente tem o site do Coral, com outras coisas lá, língua da gente, conversa brasileira. Sim. Então, Coral é o centro da educação aberta que nós temos aqui na Universidade do Texas. Nós temos todos esses materiais de linguagem, e um monte de linguagem, que é para todo mundo usar e compartilhar. Então, nosso Olhe Lá, e nosso Talk In Real Português, é apenas uma das tantas coisas que nós temos aqui. Veja o Coral também. É. Vocês precisam conferir o site do Coral, com certeza. Com isso, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.